Um aplauso muito, vocês estão acostumados com a orquestra, mas quem teve essa emoção nesses dois últimos dias, de participar com músicos fantásticos, músicos incrivelmente maravilhosos, eu estou muito feliz e muito agradecida de ter se lembrado de mim neste 2020, obrigada meu Deus! Vamos homenagear um compositor maravilhoso, João Nogueira! Esse mar é meu, leva seu barco pra lá desse mar Esse mar é meu, leva seu barco pra lá Esse mar é meu, leva seu barco pra lá desse mar Esse mar é meu, leva seu barco pra lá Vai jogar na sua rede, dá duzentos pra lá Pescar todos os olhos verdes, vão pescar no outro lugar Esse mar é meu, leva seu barco pra lá Esse mar é meu, leva seu barco pra lá Esse mar é meu, leva seu barco pra lá E o parquinho vai, com o nome de minha bolinha Vai coxando a sua mente, na vontade de cantar O verde, a mar é verde, o verde, a azul desse mar Esse mar é meu, leva seu barco pra lá desse mar Esse mar é meu, leva seu barco pra lá desse mar Esse mar é meu, leva seu barco pra lá desse mar Esse mar é meu, leva seu barco pra lá Obrigado, seu doutor, pelo acontecimento Vai ter um peixe de camarão Minha voz tá pensando a ajudar, pegou bem a sua ideia Feche a mão pro pensamento E a partir desse momento, o meu povo vai pensar no quê? Esse mar é meu, leva seu barco pra lá desse mar Esse mar é meu, leva seu barco pra lá Esse mar é meu, leva seu barco pra lá desse mar Esse mar é meu, leva seu barco pra lá Dinheiro, pra que dinheiro? Se ela não vinha a bola Em casa de baroqueiro Só que a palavra é minha, só que a palavra é viola Só que a palavra é viola, bate seu barco pra lá desse mar Mas se ela não vinha a bola Amém. 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 Amor!